Não chegou na hora Invade teu peito Tome conta do teu coração Não chegou na hora Vê se dá um fora Ou explica o que você quer Te peguei de jeito Invade teu peito Tome conta do teu coração Não vê que sinto algo belo, forte e sábio Se é amor, não sei Gostei, curti, me apaixonei Não vê que sinto algo belo, forte e sábio Se é amor, não sei Gostei, curti, me apaixonei Quero estar com você Encontrar com você Quero estar com você Encontrar Me perdi no tempo entre pensamentos E mesmo assim isso é que vale lembrar Me tira do sério e me deixa confuso Dá um vazio, estou sem você Me perdi no tempo entre pensamentos E mesmo assim isso é que vale lembrar Me tira do sério e me deixa confuso Dá um vazio, estou sem você Não vê que sinto algo belo, forte e sábio Se é amor, não sei Se é amor, não sei Gostei, curti, me apaixonei Não vê que sinto algo belo, forte e sábio Se é amor, não sei Gostei, curti, me apaixonei Quero estar com você Oh, 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 oh Encontrar com você Oh, 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 oh Quero estar com você Oh, 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 oh Me encontrar Oh, oh, oh Quero estar com você Encontrar com você Quero estar com você Encontrar com você Encontrar com você